E aí, tudo tranquilo, Vinícius? Cardoso da Atualizo pra mais um vídeo. Vinícius, quem tem conta na Caixa, recebe o PIS antecipado 2024? A resposta é não, não vai receber antecipadamente. É que a gente pensa que, ah, paga pela Caixa, vou receber antecipado. Não, a única diferença é que as pessoas, que o benefício vai cair diretamente na conta corrente ou poupança da Caixa. Mas assim, ó, não vai receber antecipadamente, como alguém deve estar falando aí, tá? O PIS tem o calendário e tu tem que seguir o teu cronograma do calendário. Vê ali quando é que vai pagar e aí tu vai receber. Tu vai entrar na tua conta e vai estar lá o dinheiro depositado na tua conta da Caixa. A única diferença. Infelizmente, tu não vai receber antecipadamente nem nada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau!